Música Tem aqui um monche aqui, não é? E não há mais nenhuma carta com marcas E se nós conseguimos fazer magia O bom bom sai E onde a pira fica com que a carta que ela escreveu E está assinada por ela Consiga subir até ao topo do baralho Está bem? Não é a primeira Também não é a segunda Também não é a terceira E isso é para garantirmos que ela não está no topo Não está no fundo Está mais ou menos a meio Ou nós a colocamos E isso é ter eu que fazer um 20 de margem Quando eu faço um 20 de margem A carta vem subindo, subindo Até ao topo do baralho Era esta Era esta Sabem porquê que ela só bateu ao topo do baralho Sabem porquê? Porque eu sou mágico, não é? E o estolinho também é importante Muito bom Obrigado Obrigado A CIDADE NO BRASIL